Olá pessoal, meu nome é Sidney Neitzke, sou graduado em Sistema de Informação, docente na Rede Senac, professor de Informática há mais de 20 anos. Então, seguindo o nosso curso aqui de Microsoft Excel 2016, tá? Estamos então com a nossa primeira tabelinha praticamente pronta, tá? Falta ainda a parte de análise aqui, que a gente vai ver agora mais pra frente um pouquinho. Mas aqui ó, uma coisa importantíssima aqui que eu já quero mostrar pra você, que eu já dei uma pincelada, que é questão de alinhamento, tá? Que é muito importante. Nós temos aqui ó, desta área aqui da guia página inicial, ó, alinhamento, que é essa parte aqui ó, ok? Então aqui nós vimos, nós temos o alinhar à esquerda, alinhar, centralizar, alinhar à direita, que é a questão do valor dentro da célula, né? Alinhar à direita, centro, esquerda. Pois bem, eu vou colocar aqui embaixo até pra a gente não atrapalhar e não modificar essa planilha aqui. Melhor, eu vou criar aqui embaixo uma planilha nova, vendo aqui o maisinho ó, nova planilha ó. Agora vem a planilha 1, então nós temos o média de geografia, temos o planilha 1, tá? Então uma coisa interessante já aqui ó, aqui no média de geografia, ou aqui na planilha, você pode criar várias planilhas, ó, vou criando, vou criando, tá? Eu posso pegar, pra não ficar todas iguais aqui, né? Eu posso dar uma cor para essa guia. Por exemplo, aqui no média de geografia, eu vou colocar um laranjinha, por exemplo, ó, tá vendo? Aqui no planilha 1, eu posso colocar uma outra cor. Então você pode ir diferenciando, ó, que bacana que fica. Sem contar, logicamente, que a gente pode aqui renomear, né? E eu posso então colocar aqui alinhamento, por exemplo, só pra gente ver como é que funciona aqui, ó, pra você. Então fica melhor de trabalhar, tá? Então aqui eu tenho, ó, média de geografia, alinhamento, e assim eu posso ir criando, renomeando. Essa aqui eu não quero mais, então eu vou excluir, ó. Show de bola, né? Nós temos mais alguns itens aqui que a gente vai ver mais pra frente, tá? Com relação às planilhas aqui embaixo. Alinhamento. Então, olha só, eu vou colocar aqui Excel. Perfeito. Então nós temos aqui, né, eu vou aumentar o tamanho da fonte, vou colocar o tamanho 24, beleza. Então aqui, ó, ele está, a palavra Excel está dentro da célula A1, correto? Correto. Então aqui no alinhamento eu posso, eu posso alargar aqui também, ó, a largura da minha coluna, conforme a gente já viu isso aqui também, né? Você posiciona o mouse entre elas aqui, ó. Ok. Olha só. E a altura da linha, você só pode modificar a altura que você quiser. Mas eu vou deixar aqui, ó. Ok, ó, vamos fazer o seguinte, vamos deixar aqui a largura que a gente quer mais ou menos, a altura certinha. Perfeito. Então, enquanto alinhamento aqui, deixa eu achar um pouquinho maior, nós temos então alinhamento à esquerda, centralizado no centro da célula, alinhamento à direita. Só que quando você tem, digamos, uma célula mais alta, tipo aqui, ó, você pode centralizar aqui, daí, ó, centralizar, superior, centro, inferior, né? Ó, superior, centro, inferior, esquerda, centro, direita. Então, nós alinhamos aqui horizontalmente e verticalmente na forma que você quiser, tá? E aí nós temos então esse recurso aqui que eu mostrei pra você, tá? Mas eu quero mostrar agora individualmente pra você poder entender melhor. Nós temos, por exemplo, aqui, ó, ele em pé, né? Então, você pode montar assim, totalmente na vertical, texto vertical, ou girar texto para cima, né? Você, ele, ele, ah, deitado de baixo para cima, ó, pra você fazer a leitura, ok? Ou de cima para baixo, vendo a diferença aqui? Ou ainda você entrar aqui e você definir, né? Um ângulo que você deseja aqui, ok? Também já mostrei pra você, mas faz questão de mostrar agora somente essa parte, tá? Então, eu posso deixar aqui como eu quero, o ângulo zero. Perfeito? Perfeito. E também nós temos aqui, ó, a questão do botão direito. Ah, nós temos aqui uma outra questão que eu quero reforçar pra você, que é você, então, colocar uma palavra muito grande. Não, vou colocar uma coisa decente aqui, né, professor? Por favor. Vou colocar aqui, ó. Microsoft Excel 2016. Ah, meu não lock, tá desligado aqui. Peço que me perdoe. Ctrl, setinha pra esquerda, voltei. Olha só, pra entrar no modo de edição, pra editar a célula, você dá dois cliques seguidos, ou simplesmente vem aqui na barra de fórmulas, tá? E você consegue continuar editando aqui. 2016. Aí. Essa informação, ela tem que entrar nessa célula aqui, ó. Então, botão direito. Eu posso quebrar o texto automaticamente, né? Então, o que ele fez aqui? Se você aumentar a altura da linha, ele quebrou automaticamente, ok? Vou dar um Ctrl Z pra desfazer. Ou ainda, botão direito, formatar células. Onde é que tá meu formatar? Isso aqui, ó. Formatar células. Ou ainda posso, ao invés de quebrar esse texto automaticamente, eu posso reduzir para caber, né? O que ele fez? Ele vai reduzir, não importa o tamanho, até... Até ele ficar certinho aqui, tá? Ok? Então, essa parte de alinhamento, ó. Alinhamento. Além do mesclar e centralizar, que nós já vimos aqui, ó. Que é a questão do título, né? Quando você tem um título, ou você tem uma informação que precisa ser mesclada em várias células, como ficando única, aí você usa o mesclar e centralizar, que é você tirar a divisão de células, tornando uma célula única, e ainda centralizando ao mesmo tempo. Perfeito? Então, essa parte é muito importante para você poder formatar a sua tabela direitinho, ok, pessoal? Aqui tem a questão de recuo, né? Mas isso aqui é mais a parte de texto, ok? Aqui, ó. Eu até vou dar uma pinceladinha, ó. Aqui é mais a parte de texto. Só para ver que aqui não muda, ó, muita coisa. Quando você tem mais informação de texto dentro da sua célula, você pode aumentar recuo, diminuir recuo. Mas, basicamente, o mais importante é isso aqui, ok? Então, é isso aí. Até a próxima aula. Grande abraço. Tchau, tchau.